Oi pessoal, boa noite! Gente do céu, você não tá entendendo a tranqueira que eu tô pegando aqui na Marginal Tietê? Ó, agora são 10 para as 10 da noite, é galera, aquela sensação assim de atrasar o horário é horrível, mas prioridade é que nem a gente fala, prioridade é a gente, a vida da gente e a saúde da gente. E essa noite aí, né, como eu reportei, não deu, né, não deu, não deu, meu organismo não me permitiu aí, ó. Vocês sabem, né, que a ponte da Dutra ali tá em obra, né, aqui na nossa esquerda aqui, que andou cedendo, né, também, né, as obraiadas, essas pontes antigas de São Paulo, tudo caindo. Para permanecer, né, tudo caindo aí, né, pessoal, tá crítico, o estado de São Paulo aqui na íntegra, né, São Paulo na íntegra aqui, onde a gente transporta todo dia aí, é muito veículo, é muito, é uma cidade que não dorme, né. São Paulo é a cidade que não dorme, né, é a maior metrópole aí, com toda certeza. Ai, aí, se eu, olha, fiquei tudo para a esquerda lá naquele hábito de pegar para a Dutra, né, fazia dias que eu não estava saindo para a Dutra, agora eu vou ubicar aqui no viaduto da Fernão Dias aí, né, ele que a gente pegava para sair sentido o Fernão Dias, mas os dois desembocam na Dutra ali igualmente, né, é lá na frente que você separa lá, né, para a Fernão Dias e para a Dutra ali. Tá louco, gente, foi fácil aí a chegada, não foi fácil, o dia começou lá no Maracajá, foi vindo bastante movuta lá naquela 101 lá, não foi fácil chegar ali no Curitiba, depois a Regis também toda movimentada, olha, sem perder tempo, sem parar muito, só pegando longe, pegar água, pegar alguma coisa e ir acelerando aí, gente. Mas só motivo de agradecer também aí que estamos chegando aí, ó, São Paulo, ficando para trás, né, logo ali vai sendo o Jacareí, estou bem cansada aí, né, é que é o cansaço diferente, né, quando você está meio doente, o cansaço é diferente, né, São Paulo. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, se tem carga para todo mundo, só ali em Jacareí nós estaremos em três carretas, né, duas acabaram de encostar agora, o Felipe e o Jean acabaram de encostar ali, estavam reportando no grupo da empresa e eu, né, estou para chegar daqui a pouco mais aí, fé em Deus, também descarrega. Mesmo que não tenha carga o fim de semana aí, eu, sinceramente, estou até rezando que não tenha carga, tá, que não tenha carga aí para mim, aí eu vou pegar, vou no hospital, né, filhão, vou dar uma desatada nesse rin, com a desinchada nesse corpo, que olha a situação, dói o rosto, dói o corpo, todo mundo reparou aí, né, pessoal, estou inchada, né, todo mundo reparou, não tem como não reparar, não tem como, para nem ser muito inteligente aí, para ver que está tudo feio, né, nossa senhora, meu Deus. Quis chover, mas não choveu, a pista estava seca, então rendeu a viajada aí, só peguei umas pancadas de garoa e seguindo a viajada aí, né, pessoal, não adianta. O abastecimento foi feito lá no Itajaí, na correria, só enchi os tanques do cavalo e o ar lá, e nem me enchi na carreta, porque estava uma tramóia naquele posto lá, galera, nós abastece na rede, sim, só o conexão lá em Jacarezinho, né, que é o posto fora da nossa rede, mas aquele posto Itajaí, particularmente ali, eu dou uma penada para parar ali, porque é muita buvuca naquele posto, é muito caminhão ali, a área do porto é muito container, é muito, muito caminhão, os frentistas não conseguem atender todo mundo, né, e aí vai a cheira lá, precisa de três tipos de combustível, né, o S10, o cavalo, o arna, que não é todas as bombas que tem o arna, e o comum para a carreta, né, para o aparelho do termoquim aqui. Ah, bicho, estressa a cabeça da gente, ele se compressa, né, e a hora vai passando, o chefe perguntando se dava tempo, será? Meu agendamento era agora às nove da noite lá no Jacareí, mas eu tenho fé aí que vai dar certo, sabe, gente? Eu tenho fé aí que vai dar bem certinho, que eu não vou ficar empenhada ali, pelo menos assim, de descarregar, se descarregar já tá bom, se não carregar, vamos só agradecer a Deus, usar o fim de semana para ir no médico, descansar a cabeça, descansar o corpo, porque olha, esse ano aí o organismo vai estar feio. O emocional abala o corpo, gente, então tome cuidado com a cabeça de vocês, não deixem louco nenhum enlouquecer vocês, tá? Pelo amor de Deus! Ai, galera, velho, tamo até sendo confundido aí com outras mulheres e outros caminhões, né? Tá louco, esses homens estão, aqueles problemas lá, é daltônico, né, que falam, né? Não tá sabendo as cores. Se não fosse trágico, seria cômico, né? Ai, Lutra, meu Deus, muito obrigada, senhor. Ai, cinco para as dez da noite, nós aqui. Hospital Nipo Brasileiro vai ficando para trás aqui, no caso ou na direita, né, gente? No caso ou na direita. Fernão Dias também ficando para o lado aqui. E nós no Expresso Dutra aí, positivo, galera. Boa noitada, bom dia! Tamo junto e misturado aí, só motivo dele. Levar o Pink Show ali no Jacareí mais uma vez, né? Os colegas já reportaram aí, vem logo, né, que o povo tá te esperando aqui. Ai, meu Deus, que responsabilidade. Tome primeiro a carga, depois o povo! Tome, figurizada ali, o Jean e o Felipe tão lá, lá, tão se divertindo ali com a galera ali e recebendo bem aí, com certeza, o carinho que o pessoal tem comigo, né? Sempre trazendo um abraço carinhoso das pessoas que mandam, né? Aliás, tem um monte de colegas que trazem, assim. O pessoal das caminhonetas ali, que trabalham nos caminhões pequenos ali, pessoal. Quando eles vão nas cidades aí em volta, a galera manda recado pra mim, eles entregam, sabe? Eles ficam muito felizes, assim, de trabalhar com a gente ali e ver com o carinho que as pessoas recebem eles nos lugares, né? E já perguntando de mim, eles já estão acostumados. O gurizada da caminhoneta ali já sempre reportando, né? Até a Paula, que trabalhou com a gente, né? A Paula Demeneg, né, que ela trabalhou com a gente, agora ela tá de novo, transportes lá. A Paula trabalhou nos caminhões pequenos nossos aqui também. Ela sempre trazia abraço do pessoal pra mim, sempre ela trazia com muito carinho ali os recados da galera aí, sabe, gente? É gratificante, hein? Sempre que eu puder atender todo mundo aí, a gente tá aí na atividade, na humildade, né, pessoal? Porque eu digo uma coisa do sexo, ninguém é mais do que ninguém aqui não, tá? Todo mundo vai morrer apodrecer igual todo mundo. Eu acho que a humildade é que faz a diferença, porque a gente vive na rua e a gente não sabe o momento que pode precisar dos outros, né? Então a gente tem que ser humilde, tem que tratar bem as pessoas, tratar com respeito, né? O que já diz o ditado, né? Se quiser respeito, se dê, né, meu filho? Se dê. Respeitar parece ser respeitado, é a norma, né? Ai, gente, pouquinho preocupada lá em casa, o pai vai inventar a coluna entrevada lá, né? Mas eu, pelo menos, saí viajar mais tranquila, que eu deixei os cartão em casa, tudo lá, né? Fechei lá, ó, você, mão atrás das coisas, não posso fazer nada, porque eu tô longe, mas... Meu papel que é pagar, eu tento fazer, né? Então, preocupada com o pai, o pai não é mais criança, coitado, trabalha um serviço pesado, né? Entrega verdura ali, bofiando o caixa, miserável, meu pai. E nada de se aposentar, né, gente? Esse Brasil nosso aí, que olha, Deus do céu, o pobre tá cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico. Olha, gente, que imagem linda essa! Oh, meu Deus, que tapetão maravilhoso, que imagem mais bonita! Ai, meu Deus do céu, rodovia Dutra aí, galera, com a M225 aí, sentido Rio de Janeiro! Que saudade, meu Rio de Janeiro! Hoje veio um inscrito no canal aí, lá do Rio de Janeiro, lá no posto Santa Rosa Itajaí, e disse pra mim, ó, essa aqui vai pro Rio de Janeiro. Então, um abraço muito carinhoso pro Rio de Janeiro, pra todo o nosso país aqui que assiste a gente, né, galera? Às vezes, o pessoal manda um abraço, manda um abraço, às vezes, vai mandar pra um, descontenta o outro. Então, é difícil agradar todo mundo, né? Mas você sabe, ó, sintam-se abraçados, sintam-se o meu carinho e a minha eterna gratidão a vocês, galera. Tudo que tenho hoje, tudo que sou profissionalmente falando, primeiramente a Deus, segundo a minha garra, terceiro a empresa que me deu a oportunidade e com certeza a vocês. Que me dão suporte diário, galera, diário aí pra aguentar o batidão maluco aqui, a corrida maluca, moço! Nas nossas noites em sono, nas nossas rodagens, é muito gratificante reportar pra vocês aí. Tá bom, galera? Um beijo, beijo, beijo! Bora aqui, bora ali, já quero ir ao palco tudo de bom!